Ultravendas.com Ninguém vende mais barato! O site com a maior variedade de produtos e os menores preços do Brasil! Pode conferir! Cobrimos qualquer oferta! Quer rapidez? Entregas em até 2 horas para o Rio de Janeiro e postagens em 24 horas para todo o Brasil! Acesse agora e confira! Ultravendas.com Ninguém vende mais barato! Oi gente! Começando um vlog aqui para vocês. Olha só! Estou um pouco maquiada. É mesmo! E olha! Olha só essa criança, gente! Hoje é a festinha do Lucas aqui. De tema de carnaval. Então assim, mais as crianças fantasiadas. Né Lucas? Vai ter brinquedo inflável. Eu vi o meu amigo passando de Batman. Você viu meu amor? Sim! Que legal! O Lucas veio de Superman. Nossa, pessoal, Lucas! Sua roupa! Olha! E aí pintamos o cabelo de vermelho, não foi? Olha o carro, vem para cá. E eu ia começar um vlog já hoje para vocês, mas com a correria não deu tempo de eu começar de manhã. Então eu vou começar hoje e vou estender aí, acho que esse vlog até amanhã, tá bom? Então fala para o pessoal, Lucas? Olha aqui, olha aqui, fala para o pessoal o que vai ter. Olha lá, já estamos vendo. Vai ter o quê? Brinquedos. Ele está todo empolgado. Vou tentar filmar um pouquinho para vocês da nossa tarde de hoje, tá bom, gente? Não se esqueça de já se inscrever no canal, já deixa aqui o like para mim e é isso. Ele já está todo empolgado. Olha só a empolgação dele. Lucas! Olha só a empolgação dele. E aí, meu amor, tá gostando? Hein? Deu sede de aguinha? Olha só o bagunça bonita de salão, gente. Olha. Dei bula-bula, né, Lucas? Vem aqui. Olha só. Lucas, dá licença, meu amor. Dá licença. E vamos mostrar os gostosinhos. Vamos lá. E aí, você está comendo, né? Está comendo, gente. E aí, você está comendo. 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 Começou a chupar. E aí, você está comendo. Começou a chupar. Olha a chupa. E aí, você está comendo. 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 logo, né, em seguida eu já coloco aí pra vocês, mas quis parar aqui pra conversar um pouquinho com vocês a respeito da festinha aí que vocês viram que nós fomos, né, com o tema de carnaval. Posso ser que alguém questione ou faça alguma pergunta, eu já quero tirar a dúvida de algumas pessoas aqui neste vídeo mesmo. Eu fiz um relato lá no meu Instagram, se você não me segue, me segue lá, arroba mamãe com manual. Falando disso, falando um pouco disso. Ah, antes que eu me esqueça, hoje é terça-feira, dia 5 de março, meu aniversário. Aquelas bem assim, né, só pra vocês saberem, né, como é que vocês queiram me desejar aí uns parabéns? Gente, sério, vocês vão perguntar a minha idade, né, 33 anos, olha só, 33, já estou um pouco velha, mas só pra falar mesmo pra vocês, tá, que hoje é meu aniversário, dia 5 de março, terça-feira, já passou da meia-noite, então é meu aniversário, né, e o que eu ia falar pra vocês? Então, voltando lá, quando nós recebemos, né, o convicinho, o Lucas ficou muito empolgado, o Lucas já tá no primeiro ano, então tá tudo muito intenso pra ele, assim, em relação a ele não poder mais ir no parquinho da escola, ele tem aula extras, mas não é aquela coisa de brincar, sabe, num parquinho, então, assim, já tá sendo um processo meio que difícil pra ele, né, então, assim, quando ele ficou sabendo que é ter fechinha, ele ficou mega empolgado, e eu quero muito que os meus filhos criem memórias, sabe, assim, eu quero fazer isso, então, eu trago esse lado lúdico pros meus filhos, porque eu acho isso uma coisa gostosa, principalmente pra criança, os meus filhos vão saber, o Fernando já sabe que o Fernando já tem 14 anos, mas, assim, né, o meu filho já sabe, o meu maior, né, que várias, tô olhando aqui pra ver se o Lucas não vê, né, que sim, eles estão ainda acordados porque amanhã é terça-feira, feriado, então eu tô deixando eles dormirem um pouco mais tarde, mas, assim, é, então, assim, essa parte de papai noel que traz o presente, vocês entenderam? Mas, eu ensino o real significado do Natal, então, tem a Páscoa, o coelhinho que traz o ovo, precisa saber que é a mãe dele que compra? Não precisa, né, minha gente? Vou estragar toda essa parte lúdica da historinha? Não vou fazer isso. Então, esses dias o Lucas perdeu o dentinho, e ele ficou mega empolgado, porque a fada madrinha ia vir trazer o que? Moedas pra ele, mas, que pensão? O Lucas nem sabe o que é moeda, minha gente. Comprei, comprei não, né, meu marido comprou moedas de chocolate e colocamos pra ele, ele ficou muito feliz, mega feliz quando ele acordou e viu. Então, todo esse lado lúdico pra memória da criança é muito legal. Pra que eu vou trazer a religiosidade pra uma criança de 6 anos? Vocês entenderam? Na visão cristã, realmente o carnaval é uma festa da carne, né? A gente sabe aí, né, minha gente? Não precisa ficar aqui dando aula pra vocês em relação a isso, tá? Tô falando pra quem é cristão, tá, gente? Então, assim, mas a escolinha do Lucas, gente, pelo amor de Deus, só o tema era carnaval. Não tinha dança sensual, não tinha nenhuma mulher rebolando a bunda, né? Vamos falar, assim, de shortinho curdo, dançando funk, vocês entenderam? Não tinha nenhuma música, nenhuma cena, nada. Não tinha bebida alcoólica. Então, assim, era uma festinha, sabe assim? Era uma festinha. Então, pra que que eu não vou levar uma criança de 6 anos numa festinha, porque só o tema é carnaval? Porque o tema é carnaval. Então, tem coisa que a gente também tem que ter muita sabedoria, né? Pra vocês terem uma ideia, a minha igreja, ela tem festa junina. Tem igreja que não faz. Ok, cada um com a sua visão e nós temos o que que respeitar. Às vezes a gente quer ver o pecado em algo ou em alguma coisa, mas pecamos todos os dias, né? Pra Deus não tem essa de pecadinho, pecadão. Claro que nós temos que melhorar sempre e buscar sempre fazer coisas certas, né? Mas, nesse caso, eu não achei nada assim pra que eu não levasse o Lucas, sabe? Foi mais o tema carnaval em si, com o nome, do que realmente foi, do que realmente é, né? Essa festa. Então, assim, o Lucas brincou, se divertiu, sabe? Foi muito especial. E, como eu falei pra vocês, quero que os meus filhos criem memórias em todos os aspectos da vida deles, em relação à Páscoa, em relação ao Natal, em relação ao cair o dente, vem a fada, minha filha, traga a moeda. Qual que é o problema? Na verdade, eles vão crescer. Vão saber de tudo isso, sempre buscando o real sentido. Posso ser quando eu falo, ah, vai se levando assim, vai chegar, ou vai criar alguma coisa pra criança, vai fazer com que ela meio que se acostume. Posso até ser pra quem não ensina os filhos, não é, minha gente? Então, assim, se você ficar levando seus filhos assim e não mostrar qual que é, né? Pode até ser. Mas, aqui em casa, eu sempre tento mostrar pra eles o que é melhor, né? Dentro da vida cristã, o que é pecado, o que não é pecado, o que pode, o que não pode. Então, assim, tem coisa que o Fernando já sabe bem mais, tem coisas que o Lucas ainda não sabe, porque ele tem seis anos, ele não tem ainda uma cabecinha boa pra ele saber. Claro que eu sempre falo, entendeu? Eu não, o Lucas nem sabe o que é carnaval. Então, eu falei pra ele. Pode ser que lá na escola falou, mas eu falei? Não, falei que era uma festinha. Não, eu fiquei xingando. O tema, vocês entendem? O tema também, sabe? Às vezes a gente fica muito pegada com o que eu falei, negócio de pecado. Tem gente que vive 24 horas dentro da igreja, minha gente. escuta, escuta, escuta e não faz nem a metade daquilo que ela escuta. Então, né? Tem gente que o quê? Peca com a língua, peca com o olho, fala demais, né? Julga demais, faz uma coisa e na realidade não faz nem a metade daquilo que ela faz. Às vezes tá dentro da igreja ali só pra querer, né? Se aparecer. Então, minha gente, a gente tem que o quê? Parar de ficar olhando essas coisas. Então, assim, eu tô falando isso pra vocês só pra relatar. Depois vocês vão lá no meu Instagram que eu deixei um texto lá falando mais um pouco sobre isso, tá? Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês agora as comprinhas. Esse vídeo mostrando o que é a realidade de quando a gente chega do mercado. Está uma pequena bagunça, está uma pequena bagunça. Estou organizando primeiro as coisas da geladeira aqui em cima pra mostrar pra vocês. Então, nossas compras do mês de março. Vou gravar agora aqui pra vocês. Se vocês gostam de vídeos de comprinhas, já deixa aqui o like, já se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. Agora pro vídeo, vou começar a mostrar pra vocês, ó, as partes da geladeira, como eu falei pra vocês, de freezer. E depois eu vou tirando, guardando e volto e vou mostrando pra vocês, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Vou começar mostrando aqui pra vocês as carnes. Nem sei o que que foi, porque foi meu marido que pegou. Mas temos o quê? Bisteca suína. O preço tava 10,90 quilo. Aqui deu um pouquinho mais de um quilo, ó. Deu 12,25, um quilo, 124 de bisteca. Peguei peito. Essa daqui foi a que peguei a parte da linguiça, salsicha, fui eu, tá? Então, ó, eu peguei peito de frango. Então, eu não sei quantos peitos tem aqui, porque já tá no saquinho, tá? Mas sei que deu, ó, 13,33, tem um quilo e 484. O peito com osso tava 8,98. Freio eu que deve ter uns 4, né? Ou 3, sei lá. Aqui carne. Vamos ver que carne que meu marido pegou. Pegou peito. Eu gosto de fazer, ó, com batata. Faço, tipo, ela com batata, cenoura, assim, sabe? Deu 16,40 e o quilo da carne tava, ó, 11,90. Então, deixa eu ver quantos quilos deu aqui. Sei lá, deu mais de um quilo, né? Não tô conseguindo ver ali direito. Costela suína, tava 14,90 o quilo. Deu 13,74, então deu um pouquinho menos de um quilo, ó, costela. Esse aqui eu gosto de fazer com quirela, dá pra fazer várias coisas. Peguei um pedaço de bacon, deu 5,64. Eu achei que foi até grande, ó. Eu corto já e congelo. No último vídeo de compra de mercado eu mostro pra vocês como eu faço. Claro que tem tudo aqui eu separo já em porções, tá, gente? Hoje eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas no meu outro vídeo eu sempre mostro pra vocês como eu separo já em porções pro dia a dia, tá? Pra facilitar. Peguei linguiça toscana, 8,79, deu um quilo quase. Essa daqui é da Seara. Eu peguei dois quilos. Peguei um quilo em cada saquinho, mas mesmo assim eu também divido em porções, tá? Peguei uma calabresa só. A calabresa deu, deixa eu ver. Eita. Coisou aqui. Cadê? 3,7, tá? O quilo tava 12,90. Peguei uma só. Aqui também tem mais. Bisteca pelo jeito. Deixa eu ver. Bisteca também. Deixa eu ver quanto que deu essa. Deu 1,94, 11,90, tá? Também separe em porções. Carne moída tava 13,90 ao quilo e deu aqui 16,87, deu mais de um quilo. É assim, tá, carne? Então, ó. Pegamos também mais aqui outro saquinho. Que deu 1,234, deu 17,15, tá? Também vou separar, creio eu, que em quatro porções, tá? Então faz quatro saquinhos desse. Aqui temos carne pra estrogonofe, colchão mole, que deu 22,14, o quilo tava 22,50, tá? E já vem cortadinho, ó, pra estrogonofe. E peguei salsicha, ó, da Perdigão. Tava 8,90, eu peguei 1 quilo, quase 1,6 quilo, tá? E eu também divido já em porções. Deixa eu dar a volta pra mostrar pra vocês. Tô dando a volta aqui na mesa porque isso tá uma pequena bagunça. Ó, peguei Requeijão Vigor. Gente, esse mês eu achei muita coisa, bem mais cara. Não consegui filmar lá porque eu fico com a minha mãe, então, tipo, é chato, né? Então, pra eu ficar dando atenção a ela, eu resolvi não filmar, tá? Então, ó, eu peguei o Requeijão Cremoso, tava 5,99. Foi o mais barato que eu achei. O da Noni, que eu costumo pegar, tava tipo 7,99, que sempre tá 4,99. Então, esse mês, fora feijão, arroz, né? Então, eu achei outras coisas mais caras. Esse aqui tava 3,99, é paté, ó, de presunto. Manteiga Taubaté, tava 6 e pouquinho. Peguei esse da Noninha aqui, ó, pro Luca experimentar. Nunca dei pra ele, mas eu comprei um pra ver. Vou colocar na lancheirinha dele pra ver o que que ele acha, tá? Então, eu peguei um só. Peguei Catupiry, desse aqui, Suminas, que eu gosto bastante. Ele é baratinho, 2,99. E ele não é ruim, tá? Peguei azeitona, tem coisa aqui que, ó, tá vendo? Não dá pra guardar no armário, mas eu já tirei. E cogumelos, castelo. Tem ovo. Peguei duas manteiga quali também. Não vi o preço, foi meu marido que pegou. Aqui eu peguei da NET. Nossa, acho que tá faltando. Tá faltando da Noni de bandeja, mas deve estar aqui nessa bagunça. Depois eu pego e mostro junto. Peguei da NET. Peguei esse frutato aqui, ó, que o Fê ama. Peguei três. Peguei suquinho assim. Suquinho não, é como se fosse leite fermentado. Yakuti, desse do Bob Esponja. O Lucas ama esse aqui. E pegamos Yuki Mix, que eu e o Fernando ama isso. De uma maneira que vocês não imaginam. E peguei esse azeite aqui, ó, do chefe, que tava R$11,00. Azeite de oliva. Então, ah, peguei um suco também, uma guari. O que que eu vou fazer? Aqui tem presunto e queijo, tá? Esse mês a gente não pegou queijo em peça, porque já tava à noite. Normalmente meu marido compra no atacadão. Não deu pra gente passar lá. Então, essa semana, se der, eu passo lá e pego. Peguei esse queijo mussarela, gente. Olha como é caro. Deu R$248,00, R$7,17. Eu acho muito caro. Deve vir aqui o quê? Umas oito fatias, sei lá eu. E peguei a presuntado da Resende, tava R$2,25. Tava R$1,90, né? A 100 gramas. Tem 200 gramas aqui. Então, eu acho que de geladeira e freezer foram essas coisas. Se tiver ali nas outras coisas, eu mostro. E tá oscilando meu celular, eu acho que o flash. Vou guardar e volto aqui, tá? Bom, gente, vamos lá. Tá super tarde já. Deve chegar bem à noite. Eu tô aqui ainda, porque eu tava arrumando as carnes. Já guardei todas no congelador. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui as comprinhas. Vou começar pelas bolachas, que tem muitas. Feriado. Não sei se é porque eu tava com fome. Olha só, quando a gente vai no mercado com fome, não dá meio certo. Mas eu peguei bolachas assim. Claro que não dou tudo de uma vez, tá, gente? Eu coloco em cima até. Eu mudei até a parte do meu armário, onde eu coloco as coisinhas aqui. Bobeira, coisa de café da manhã. Pra eu ter acesso pra pegar. Principalmente pra dar pro Lucas, tá? Então, ó. Comprei esses dois cookies aqui, ó. Os meninos amam essa bolacha aqui da Balduco. Tava, acho que R$2,99, se eu não me engano. Cada uma. É um pouco mais carinha, mas é realmente uma delícia. Eu peguei esse pé de moleque aqui, mas acho que alguém deu uma pisada. E deu uma quebrada, ó. Meu marido que gosta, eu peguei um pra ele. E eu amo esse negócio aqui, ó. Espero que seja bom, né? Porque eu gosto daquele que é o pequenininho. Mas se não tinha, eu peguei esse aqui, tá? Que é geleia. É como se fosse uma geleia, né? Peguei essa bolachinha aqui, ó. Creme Cracker. Não peguei com torrada, porque tem aqui em casa. Peguei Clube Social. Dois pacotinhos. De Clube Social. Bolacha dessa aqui da Balduco. Se eu não me engano, acho que foram R$12. Tava R$1,05. Peguei seis traquinas. Tava R$1,99. Peguei seis. Nem vou ficar contando aqui, mas foram seis. Peguei duas dessa aqui da Visconti. Tava R$1,00 e pouquinho. Acho que R$1,79. Peguei duas dessa da Bono. Uma eu já comi. Passa tempo, foram quatro, tá? Dessa recheada aqui. Acho que tava R$1,99 também, se eu não me engano. Então, ó. Bolachas. Peguei dois salgadinhos aqui desses de Cheetos. Uma caixa de bombom. A caixa de bombom eu achei até aqui barata lá esse mês. Tava R$6,89. Dessa da Nestlé, tá? Então, ó. Bolachas foram essas. Peguei essa daqui também, ó. Todo mês a gente pega R$4,99. E dois pacotes de rosquinha dessa da Balduco. Que eu amo também. Tava R$4,99 também, tá? A gente pegou dois dessa e um dessa. Pegamos aqui. Temos bolo. Batata palha. Peguei dois, quatro, cinco latas de atum. Dessa da Coqueiro. Tem uma lá embaixo. Que a gente pegou pra ver se realmente é bom. Tava, acho que R$3,59. Nunca vi essa marca. Mas, lembra? Ah, não. Meu marido até pegou essa predileta. Mas a outra marca que eu tinha pegado do milho, eu tinha achado gostosa. Então, às vezes a gente vai muito essa coisa de marca, né? Não sei o que. Então, olha essa marca. Se vocês conhecem, me deixa aqui nos comentários, ó. Robson. Sei lá o que tá escrito, ó. Atum ralado em óleo. Então, nós pegamos pra experimentar. Pra ver se a gente gosta, tá? A outra é dessa marca aqui, ó. Coqueiro, né? Todo mundo conhece. Tava R$5,40, se eu não me engano, tá? Pegamos quatro dessa. E uma aqui dessa, tá? Pegamos quatro latas de milho. Tiramos o cadeirão do Lucas. Tá ali no... Ali no cantinho, tá? É do carro, mas tá ali. Pegamos quatro latas de milho. Peguei essa veia aqui, qual? É da Quaker. Que eu amo, amo, adoro essa veia. Eu faço mingau, como com fruta, eu amo. Vamos lá. Por aqui, voltando. Aqui, né? Então, deixa eu passar pra cá. Peguei cinco e tá lá aqui. Tava R$3,39. Peguei cinco e o creme de leite da Jussara tava saindo R$1,99, tá, gente? Meu marido pegou esse ketchup aqui, ó. Da Quisabor. Tem mostarda aqui também. Pegou esse molhinho rosê. Peguei. Algumas gelatinas. Acho que foram só quatro. De morango, de uva e limão. Peguei uma maionese da Arisco e uma da Hellmann's. Aí meu marido pegou esse temperinho aqui, ó. Da Maggio Grill pra temperar carnes. Temos... Eu peguei um Nescau do Pequeno. Gente, vocês são o quê? Nescau ou Todd? Aqui em casa a gente ama tomar Todd. Então, assim, com leite, tudo que a gente for fazer, a gente toma com Todd. Mas... Quando é receita pra bolo, fazer brigadeiro, eu uso bastante Nescau. Então, eu sempre compro uma latinha pequena, tá? Voltando aqui, ó. Temos o quê? Coloral. Temos coco ralado. Granulado. Orégano. Mais um granulado. Peguei dois granulados. Caiu um aqui no chão. Canela em pó. Outra coisa que eu amo. Amo canela. Temos cogumelos. Champignon, ó. Da Castelo. Azeitona. Comprei assim, ó. Que eu acho que sai mais em conta em sachê. Deixa eu ver se tem mais algum tempero. Acho que coloral, né? Porque eu já tinha mostrado. E coco ralado, só. Peguei uma embalagem assim, ó. De miojo pras crianças. Aqui, temos, ó. Temos sacola ali também no chão. E o tênis que eu tirei. Mas aqui, ó. Nós temos o quê? Farinha de trigo. Peguei da Dona Benta. Açúcar. Eu peguei, é... Dois sacos de cinco quilos. Tá? Tava nove e noventa e nove. E o arroz tava doze e pouquinho. Normalmente, eu pago nele dez, assim. Então, esse mês eu achei mais caro, tá? Então, nós pegamos dois de açúcar. Peguei sal. Sal é baratinho, né, gente? Dois e pouquinho. O feijão. É o que tava. O olho da cara. Minha gente, o que que é isso? Oito e noventa e nove. Eu fantástico. Normalmente, eu costumo pagar quatro e pouquinho. Então, esse mês, nós só pegamos dois quilos de feijão, tá? Pegamos também leite em pó. Esse daí tá lá. Que a gente gosta de comprar pra tomar com açaí, tá? Duas farofas daí. Ó, que tava, acho que, três e noventa e nove, se eu não me engano. Aqui, pipoca. Dois saquinhos de pipoca. Temos farinha de mandioca. Tô colocando pra cá. Aqui tem duas massas de pene e três espaguetes. Tá? Ó, esse da Adria. Tava dois e trinta e cinco. E esse aqui, acho que tava dois e quinze, tá? Molho de tomate, nós pegamos quinze. Tava noventa e nove centavos. Então, como a gente usa bastante, peguei esse aqui da Quero, tá, gente? Dois pompuma da Panko. Tava quatro e noventa e oito. Peguei desse porque tava o mesmo preço os outros. Então, Panko é melhor, né? Pegamos duas caixinhas aqui da Snowflakes. Esse sucrides é bem gostosinho, da Nestlé. Já mostrei pra vocês, né? Batata palha, chocolate. Pegamos três óleos, um vinagre e um azeite. O óleo tava três e pouquinho também, tá? Então, ó, de comida, essas coisinhas foram essas as coisas que nós pegamos. Tá, gente? Mostrei tudinho pra vocês. Agora eu vou mostrar produto de limpeza também, que tá bem pouquinho. Tem até sacola ali fora. Olha só que voa. E eu vou organizar aqui agora, ou se não eu coloco aqui no show mesmo, que como tá tarde, eu acho que eu vou só organizar a minha dispensa amanhã, que eu tô morrendo de sono. Aí eu limpo, que eu passo sempre um paninho antes de guardar, com álcool, alguma coisa assim. Aí eu vou mostrar, acho que aqui mesmo pra vocês, tá? Que daí eu deixo tudo aqui em cima da mesa e amanhã eu organizo certinho. Como eu já guardei tudo de geladeira, fica mais fácil. Ah, eu achei, tá? A bandeja do Danone, mas eu já guardei também. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês agora os produtos. Gente, acabou que eu esqueci ontem de pegar a notinha com meu marido pra mostrar o valor total pra vocês, tá? Mas o valor total da compra ficou em 745 reais, tá? Então agora eu vou mostrar os produtos de limpeza. Olha só, realmente eu coloquei aqui no chão. Tô morta de preguiça. Eu acho que eu só vou guardar as coisas de produto de limpeza, porque eu vou ter que fechar essa porta, né? Mas como eu falei pra vocês, tá mais de meia-noite. Então vamos lá. Eu não peguei algumas coisas porque ainda tem. Vocês lembram a minha última compra que eu comprei aquele amaciante Urca de 5 litros? Gente, tem mais da metade. Tipo, dura uma vida a quilo. Tipo, durou muito. E eu gostei, sabe? Eu usava ele muito tempo atrás. Ele o IP. Aí teve um tempo que eu falei, não, agora eu só quero concentrado. Mas assim, eu gosto daquele Urca lá também, tá? Então, ó, eu só peguei esse daqui, ó, de 2 litros. Mas eu, tipo, sabe? Eu vou revezando. Às vezes eu gosto mais do cheirinho dele. Então eu vou começar a usar ele. E os outros, e aquele outro lá também. Mas assim, tipo, eu acho que vai durar mais um mês aquele ainda. Então eu só peguei esse aqui, ó. Tava R$4,99. O fofo concentrado. Peguei um desinfetante. Que o meu já tá pra metade. Então eu já peguei um. Peguei um shampoo, ó, do Seda. Só peguei um shampoo porque eu fui na cidade esses dias e comprei pra mim. Então eu peguei esse aqui pra eles. Tudo bem que eu também amo o Seda, tá? Então eu peguei, ó, desodorante pro Fê. Esse aqui é sem cheiro. Peguei um desse pra mim. Tava R$8,90. E esse aqui pro meu marido. Então três. Peguei também três multiuso. Eu amo esse aqui da Suprema. Já até me acostumei. Ele é o mais em conta. Toda vez que eu vou, ele tá mais em conta dos outros. Então a gente vai nele, né, minha gente? R$1,99, se eu não me engano, eu paguei. Limpol. Também tava o mesmo preço. Não vi. Foi o meu marido que pegou. Pegamos também da Suprema. Três looks. Ainda tem sabonete aqui em casa. Mas já demos mais uma reforçada. Peguei aquela água sanitária ali da Suprema. Não sei se ela é boa. Vamos esperar, né, minha gente? Pra mim. Depois eu falo pra vocês. E o sabão em pó eu ainda tenho também. Porque esses dias eu também fui e peguei algumas coisinhas. Então ainda tem, tá? Então eu peguei o Brilhante esse mês. Porque ele tava mais em conta. Tava R$6,99. Então eu peguei três saquinhos. Cada um de um quilo. Não peguei lustramóveis, nem o SIFI, nem o desengordurante. Porque eu ainda tenho aqui em casa deles, tá? Então o produto de limpeza foi bem pouquinho mesmo. Porque eu ainda tenho dos outros. Então não precisei pegar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Se você tá aqui até agora, um mega beijo, mega especial pra você. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho